Quais equipamentos utilizar na hidrolipoclasia não aspirativa? Eu falei aqui que você precisa de um ultrassom simples que tenha capacidade de 3 MHz para você atingir o tecido adiposo. Eu tenho um aparelho de cavitação. Eu posso usar esse aparelho para fazer hidrolipoclasia? Pode, mas só que na hidrolipoclasia a gente faz uma relação que é assim. Para cada 1 ml de substância, preciso fazer 1 minuto de ultrassom. Agora, se eu estou usando outro tipo de ultrassom, ou se eu estou usando um cavitador, aí o tempo é metade. Então, para cada 1 ml, são 30 segundos de cavitador.